Meus amigos, é Crise na Jovem Pan, esse vídeo você vai entender aqui desde roubalheira, crise interna, tretas internas, adesão ou não ao governo Bolsonaro de forma humilhante até o fim. Você vai entender como é que o principal veículo difusor das notícias falsas do governo e de puxa-saquismo governamental está sofrendo e como isso vai afetar o ano eleitoral de 2022. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, vou pedir para você se inscreva no canal, clica no sininho justamente para a gente ter força para enfrentar estes vagabundos. A gente vai enfrentar os vagabundos da Jovem Pan. Outra coisa, eu estou agora com o meu Telegram. Isso aí, ir lá no meu Telegram. Você vai poder receber informações, receber meus vídeos, receber artigos, tudo lá. É t.me barra Renan Santos MBL. Entra lá no meu Telegram que a gente vai dar os nossos balacobacos, telecoteco. Tá legal? Vamos aqui para a vaca fria, tá? Saiu na imprensa hoje, está rodando em tudo quanto é lugar. Uma história envolvendo, basicamente, roubalheira interna. Tipo, estão estando em uma rachadinha interna, pão, o que eu acho um exagero. Mas provavelmente deve ser alguma coisa ligada ao departamento de compras, porque muitas empresas do setor privado tem isso. O setor de compras e o setor que trabalha com suprimentos, às vezes acaba tendo um cara mais malandrinho que ganha uma comissão aqui e ali com o fornecedor. Não quero entrar muito, porque coisas que estão ligadas a isso, a empresa é vítima, né? E eu não estou aqui para culpabilizar os caras, se eles eventualmente estão sendo roubados ali dentro. Muito pelo contrário. Mas isso é só sinal de um inferno astral que a Jovem Pan vem passando. E esse inferno astral é real, tá? Esse inferno astral é acompanhado dos números de audiência, agora que a TV Jovem Pan está no ar, e que demonstram que ela está indo muito mal. E a comparação dela com os concorrentes diretos é muito ruim. Ela tem nem metade, a maior parte dos dias ela não tem metade da audiência que a CNN tem. E quando você vai comparar com as outras redes de televisão fechada de notícias, a porrada é ainda maior, tá? Falar, por exemplo, que a Jovem Pan vai concorrer com a Globo News chega a ser até irrisível, tá? E o fato é, se eles diziam que eles eram a voz do povo, o povo está com eles, que a grande maioria, a maioria silenciosa os acompanha, quando você coloca essa maioria sob perspectiva e inconcorrência numa televisão, isso não acontece. E eu preciso comentar isso com vocês, até porque não é a primeira vez que esse teste de fogo é realizado, e a tese de que eles são o povo, ela é provada falsa, né? A gente pega a RedeTV, aqueles programas que tem o Lacombe, que o Constantino aparece, quando você põe esses caras pra falar para o grande público, não dá audiência. A audiência dá traço. E todas as vezes que esses caras tentam montar programas conservadores, com programas de passapanismo na TV aberta, a audiência é um lixo. Se eles representam uma voz do povo que está sendo reprimida pelo sistema, toda vez que essa voz, então, ela tem um grande palanque, ela tem um grande microfone, no caso a TV aberta, ela deveria, então, ter uma audiência absurda, certo? Nunca é o que ocorre. Então, qual o lance, tá? Talvez esses caras estão percebendo que a bolha de internet que eles fazem parte, que é uma bolha muito grande e muito engajada, ou seja, é o tiozão do GESAP que é Ah, a China vai dominar o Brasil! Ah, e este CTF quer matar as pessoas! Ah, vacina não funciona! Talvez isso seja justamente uma bolha. É uma bolha hiperengajada. E nada além disso. E que, assim, o grosso da sociedade brasileira, que está vivendo a inflação, está vivendo, mano, desemprego, uma situação política bizarra, preocupações reais de mundo real, essas pessoas estejam cagando para as grandes reflexões do Fiusa, tá? Esse é um ponto interessantíssimo, e esse ponto precisa ser levado em perspectiva e precisa ser levado em consideração, porque a Jovem Pan, ela fez uma escolha mercadológica baseada nessa tese. Muita gente fala, e isso, assim, se roda a boca miúda, até com gente que trabalha e trabalhou lá dentro, que aqueles números que eles têm no YouTube deles são bots que você compra pra você ficar inflando. Eu não vou aqui afirmar nada, não vou aqui sugerir nada, mas isso já foi dito bastante. O fato é, proporcionalmente, os números que eles têm, quando comparados com os números que eles têm na TV, não fazem sentido. Não faz sentido. Mas tudo bem, né? Eu acho, eu dou o benefício da dúvida, acho que é real. O outro grande problema que a Jovem Pan está passando, e vocês precisam entender também, é, eles fazem uma aposta mercadológica num bolsonarismo de classe média. Até porque é uma rádio de São Paulo, um eleitorado de classe média em São Paulo, e é uma rádio que ela pega os anseios das classes médias urbanas, e ela opera isso de acordo com a perspectiva governista, bolsonarista. E eles operam e trabalham isso num momento em que, demograficamente falando, e a gente já viu as pesquisas, a gente já fez análise de pesquisa, o bolsonarismo está indo pra outro tipo de eleitorado. O bolsonarismo vai pra interior, cidades pequenas, evangélicos, pessoas com uma renda muito alta, mas não necessariamente com uma escolaridade tão alta, por exemplo, empreendedores no interior e tal. Esse tipo de perfil não é exatamente o perfil urbano de classe média da Jovem Pan que eles buscam. E esse perfil demográfico que, vamos dizer, a rádio Jovem Pan atinge, ele, na verdade, atende pro Moro. E aí, como a Jovem Pan vai lidar com isso? A gente tá vendo Adriles, Caio Copano ensaiando um diálogo com o Morismo que é inevitável em termos de público pra eles. E entenda, como eu já falei, um Caio Copano, ele sabe que o público dele vai pro Moro, porque ele é um analista disso, ele é um analista de dados, um analista de redes, e ele sabe que mercadologicamente falando, ele precisa lucrar com o Moro. Porque é um mercenário zâneo, só precisa fazer isso. E ele não tá conseguindo fazer a migração porque o público bolsonarismo fala, não, 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 fica aqui, meu irmão. Você é gado comigo aqui, você é boi. Você não é dono da tua opinião, não. Vai se fuder. Aí fica muito difícil pra ele. Mas o que acontece com o Copano e o que acontece com o Gadriles, acontece com a instituição. Continua crescendo, e a gente viu nas pesquisas, tem pesquisa com o Moro com 19% em São Paulo, com 21% na região sul. E se o Moro prossegue com uma curva de crescimento, a demanda pra que a Jovem Pan comece a atender este eleitorado ou esta parcela do próprio público comece a crescer. E aí como é que eles vão lidar com isso, sendo que eles se tornaram dependentes não só da agenda do governo, mas também dos recursos vindos do Fábio Faria. Tem um problemão aí. A crise da Jovem Pan é uma crise que não é só moral, não é uma crise só de modelo mercadológico, tá? É uma crise dada por um erro bizarro. Um erro que será fatal nunca é fatal. Veículos de imprensa, eles mudam de opinião de acordo com o governo de ocasião. Eles mudam. A coisa vai. Eles vão pra cá, vão pra lá. A gente vê isso. Em cidades pequenas, então a coisa é mais assintosa. Entra um prefeito novo, o jornal da cidade se vende pro prefeito novo. E aí ele fica falando bem do prefeito durante os quatro anos do mandato. Política aqui no Brasil é assim. No fundo nós somos provincianos, nós somos ridículos, né? Contar com a objetividade do ponto de vista jornalístico é coisa pra poucos, tá? Então, o papel de fiscalizar a PAN, que pra mim é uma entidade para-estatal, vive grudada em Pinaragona, é fundamental. E este insucesso e o drama deles é uma boa notícia pra você que durante todos esses anos se sentiu enganado e viu que houve um ferramental todo construído aos moldes do petismo pra enganar você e sua família, fazer com que você se expusesse a riscos ao longo de uma pandemia e operasse uma tentativa de golpe de Estado ao longo deste ano, tá? A jovem PAN merece todo o drama que ela tá sofrendo e merece sofrer com juros e correção monetária toda essa dor e essas contradições que ela mesma gerou. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho